Música Solta a batida pra ela, ela Que ela dançando é um perigo Ela não pariu, eu danço com ela Ela fazendo charminho comigo Na escola o meu só é ela Não sei se ela sonhou comigo Eu já tomei a advertência por ela Perdi o recreio, fiquei stash Vai dizer Que quando sempre o seu namor Que quando isso tô aqui esquecer Que por mim se apaixonou Não deu valor, amor Agora eu não quero Você não deu valor Agora eu não quero mais você Vai Ah, qual foi amor? Fiz de tudo pra ficar contigo Quase fui expulso da escola E agora que o jogo virou Tu quer correr atrás de mim, né? Né? E agora? Vai dizer Que quando sempre o seu namor E quando isso tô aqui esquecer Que por mim se apaixonou Não deu valor, amor Agora eu não quero mais você Não deu valor Agora eu não quero mais você Só solta a batida pra ela Só solta a batida pra ela Que ela dançando é o perigo Ela não pare e eu danço com ela Ela fazendo charminho comigo Na escola o meu só é ela Não sei se ela sonhou comigo Eu já tomei a advertência por ela Perdi o recreio, fiquei stash Agora hein Vai dizer Que quando sempre o seu namor E quando isso tô aqui esquecer Que por mim se apaixonou Não deu valor, amor Agora eu não quero mais você Não deu valor Agora eu não quero mais você Vai dizer E quando sempre o seu namor E quando isso tô aqui esquecer Que por mim se apaixonou Não deu valor, amor Agora eu não quero mais você Não deu valor Agora eu não quero mais você E quando você é uma nova 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 moda nova 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 novo nova 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 nova